Chegou o dia, finalmente, Fluminense entrará em campo hoje pela Libertadores da América. Vamos trazer como vem o Fluminense para enfrentar o Internacional. Ainda nesse vídeo, nós vamos te contar por que o Cristo Redentor ficou, tricolou ontem, meu amigo. E será esse um bom sinal pra gente? O que eu quero trazer pra você também é como que foi o último treino, o treino que preparou esse Fluminense para esse grande jogo, né, meus queridos? Ansiedade é mil, mas chegou a hora, Fluminense jogará hoje pela semifinal da Libertadores da América. Bora! Alô, torcida tricolor! E aí, meus queridos amigos? Finalmente chegou o dia, rapaz! A gente vai trazer tudo pra você aqui e a gente já vai começar como foi o treino, né, de preparação aí. O treino que finalizou toda a preparação pra esse jogo. Já vamos, bota na tela já, começando aqui com o Ione Gonzalez. Logo aqui embaixo já tem o Léo também, né, muito legal. A gente já tem aqui o John Kennedy, né, que vai pro jogo mesmo com o problema aqui, né, que ele teve uma lesão, como a gente trouxe aqui recentemente, porém, não preocupa para o jogo, tá? Mas fique até o fim do vídeo porque existe dois Fluminenses que nós vamos poder ver amanhã e a gente vai conversar muito sobre isso. Amanhã não, gente, hoje. Olha só. Nós vamos ver dois Fluminenses, tá? É isso. É, mas o Diniz não quer entregar nada pra ninguém não, nem eu, né? A gente tem aqui o nosso querido Paulo Henrique Ganso, finalmente recuperado aí da sua lesão. O Fluminense fez toda uma preparação especial pra ter Paulo Henrique Ganso no jogo contra o Internacional, tá? Continuando aqui, a gente tem, graças a Deus, nosso querido John Ayres treinando aqui bastante. Ao lado de Alexander, que finalmente tá de volta, né, já voltou aí agora voltando a ter ritmo de jogo. Jogador importantíssimo, craque de bola também, muito habilidoso. Andrézão tá sorrindo, a galera tá feliz, isso é muito bom, né, estão confiantes. A gente tem aqui o nosso querido Gierman Cano também, Keno tá aqui, sem problemas. Giovanni tá um pouco sumido, né, aparecendo aqui. A gente tem aqui o nosso querido Felipe Andrade, zagueiro da base. Isaac treinando no profissional. Aqui, gente, Isaac, hein? Será que o Isaac vai pro jogo? Isaac tá arrebentando lá no Sub-20, meu amigo. Será que ele vai ser uma das surpresas aí dos escolhidos de Fernando Diniz? É! Olha como é que a gente descobre. Isaac treinando hoje com o profissional. Rapaz, como esse moleque joga bola, gente. A gente tem o Wilds aqui também. David Braz. Aqui atrás, em Passadinho, tem o nosso querido Danielzinho. É, vamos dar uma olhada como foi esse treino aqui, ó. Gol a gol, galera treinando num golzinho pequeno, né, pra melhorar aí a precisão. A gente tem aqui, mais uma vez, John Kennedy, Martinelli, né, muito bom. Tiago Santos também tá aqui. Ah, o homem tá treinando, tá, relaxa, vai pro jogo, tá? Ah, Tiago Marcelo, Marcelo, vai pro jogo, parceiro. Se tem um cara que tem que tá no jogo é o Marcelo, gente. Pelo amor de Deus, é ele. Você tá louco. Esse cara aí exala títulos, pô. É impressionante. A gente tem o nosso querido Léo Fernandes, agora mais leve, depois do golaço que fez contra o Cruzeiro e a vitória que deu pra gente. Grande Léo Fernandes. Tô muito feliz. É um jogador que eu gosto bastante. David Braz também. Ó o Léozinho brincando com ela. Quem viu a transmissão, é, reparou algo que o maestro, né, o maestro Júnior, é, torcedor do Fluminense, quando era mais novo, depois, o ídolo do nosso rival, né, ele falando que aquele chute do Léo só é possível porque ele tem o pé pequeno, tá? Como é que pode, né? Impressionante. Muito legal esse detalhe. A gente tem aqui, graças a Deus, Felipe Melo voltando, porque Deus me livre guarda sem Felipe Melo, não dá. Felipe Melo vem fazendo um ano muito bom na zaga. Impressionantemente muito bom, com bons lançamentos, né, e também bola aérea. Não tem deixado os caras jogarem. Tomara que ele continue assim. Marcelão treinando bastante aí. Tá feliz, tá empolgado. Ó, esse aqui, tá aqui. Aqui. Ó, aqui. Eu tô atrapalhando vocês, mas olha aqui. Samuel. Ah, não, gente. Eu não consigo. Fluminense sem Samuel Xavier, pra mim não tem graça, não. Que bom que ele tá aqui. Tá vendo? A galera tá sorrindo bastante. A gente tem aqui o Nino também, sorrindo muito. Esse foi o clima de ontem, tá, pessoal? Do treino preparativo. A gente tem aqui o Marlon também, né, recuperando seu ritmo de jogo. Um ótimo zagueiro. A gente tem aqui o Guga também. Ó, a galera sorrindo, olha só. Ganso ainda bem, recuperado, probleminha no joelho. Já tá sorrindo também. É isso. E esse aqui é um monstro, né? O que é que eu falo desse goleiro aqui? Precisamos de você, Fábio. Que ninguém venha passar por você, Fábio. Que bola nenhuma passe, meu amigo. Por favor, a gente precisa. Eu disse também. Eu disse aqui. O outro era o Pedro Rangel, né? Então, assim, o treino tá sendo bem forte. Mesmo com esse sol inacreditável, né? A gente tem aqui o Marcelão, bem animado. Eu gosto do estilo do Marcelo, tá vendo? Feliz a galera tá aqui. Resenhando muito também. Ó. Que isso, né, velho? Esse, cara, é um absurdo. Às vezes eu fico assim, inacreditável. Eu acho que o Marcelo tá de volta aqui, cara. Galera, curtindo bastante aqui. Muito legal esse treino. Um ambiente bem leve. Esse ângulo bem legal, né, cara? Das câmeras. Olha só. Olha o passe do Marlon. Então, é isso, galerinha. Esse foi o treino do Fluminense que preparou. Assim, o que eu posso tirar? Era um treino muito forte, onde os jogadores estavam muito leves, confiantes, né? Tava assim, tava, galera... Isso é bom. A gente tem que estar confiante. O jogo do Fluminense, ele é muito pautado na confiança, né? Porque são passes rápidos, passes de primeira, todo mundo jogando junto. Então, tem que ter confiança. Tem que estar lá em cima, a sua confiança. E eu sinto isso no Fluminense hoje. O Fluminense vai dar a vida aí nesse jogo contra o Internacional. Galera, antes da gente comentar sobre o Fernando Diniz, como que vem o Fluminense e o Cristo Redentor Tricolor, deixa eu te convidar. Hoje é dia especial e é especial que você também se inscreva aqui no canal Hora do Fluminense. É totalmente de graça, tá? Não precisa pagar nada, não. Ative o sino e o Tricolor também. Tudo isso você consegue logo abaixo do vídeo. Tem uma opçãozinha pra você se inscrever. É só você clicar e venha fazer parte do canal Hora do Fluminense. E faça como os mil trocolores que estão sempre clicando no like aí. Faça isso também. Clique no like e ajude o seu amigão aqui. Agradeço de coração a presença de todos vocês. Eu tô muito ansioso, cara. Tá difícil gravar esse vídeo, né? Porque eu só quero que chegue logo a Hora do Jogo. Eu vou tentar fazer. A gente vai tentar estar aqui no YouTube com vocês também. Então, fiquem ligados aqui na Hora do Fluminense. Por isso que é importante que você se inscreva. Porque aí você vai ficar sempre sabendo o que tá rolando aqui, né? Não ficar à espera de eu aparecer. Não. Aqui você sabe de tudo. O nosso querido Cristo Redentor, que eu já tive o privilégio de ir lá, cara. É coisa linda. Ontem estava assim à noite, meus amigos. Olha só. O Tricolor Cristo Redentor. É isso. Aí tu vai me perguntar. Tiago, por que o Cristo Redentor estava com três cores? Isso era um sinal da vitória do Fluminense? É o marketing do próprio Fluminense pensando na vitória? Quem traz para vocês é o meu amigo Caio Blois, tá? E ele traz o seguinte. O Cristo Redentor está tricolor nesta noite. Não foi o Fluminense, tá? Mas uma ação da Associação Brasileira de Agências de Viagens, a ABAVE com a TAP, ou T-A-P, né? É a companhia aérea portuguesa. As cores são da bandeira de Portugal, mas olhando da janela, muita gente entendeu como um sinal, né? A grande pergunta é, você entendeu como um sinal também? Ver o Cristo Redentor aí, tricolor. Eu confesso que eu vi outras fotos e, meu amigo, eu fiquei assim, ué, rapaz, como assim? A gente que é torcedor do Fluminense, a gente quer achar todos os sinais do mundo que indiquem que o Fluminense classifique para a final, né? Mas é isso, torcedor do tricolor. Ontem, ao anoitecer, o Cristo Redentor estava assim como eu e você, tricolor, né? Com três cores. Não eram as três cores do Fluminense, mas eram da bandeira de Portugal, né? Mas vendo de longe assim, meu amigo, pô, tá no Rio de Janeiro, vê lá, vê lá um grenar e um verde, tu até ignora um amarelo, né? Parece um amarelo, não sei como é que tá aparecendo aí pra vocês, mas parece um amarelo, né? Olha só, parece um amarelo. A gente vê branco aqui, né? Ai, meus queridos, vamos nessa e tal. A gente vai trazer aqui, vamos falar do jogo, vou falar o quê? Pelo amor de Deus. Fluminense enfrenta o Internacional hoje e como você tá, né? Remedinho, já tá aí, medicado. Porque, cara, eu vou te falar. Hoje eu vou ser incapaz. Então, os jogos muito importantes da Libertadores sempre são os meus piores pós-jogo, tá? Porque eu fico tão ligado no jogo que, meu amigo, eu consigo fazer poucas análises. Mas eu vou tentar, dessa vez, fazer algo bem melhor pra vocês. Então, acompanhe. Depois do jogo, você tem um compromisso comigo aqui na Hora do Flú, tá? Então, depois do jogo, você tem conteúdo aqui. Obviamente, vai ser bem tarde o conteúdo. Mas nós estaremos aqui. Então, beleza? Fluminense enfrenta o Internacional. Primeiro jogo da semifinal, sempre bom deixar claro. É o início de um jogo de 180 minutos, tá? Então, o Fluminense vai decidir a vaga lá no Beira Rio. E a transmissão é isso tudo aqui. Você pode assistir pela Globo, InterTV e TV, não sei o quê. As Abrancas estão assim. TV aberta. Tem a Paramount também. Você pode ver aqui, ó. Então, assim, você vai ter vários canais pra poder assistir. E TV aberta, né, gente? Que é, facilita a vida de todo mundo aí. Muita gente que não tem condições, às vezes, de assinar um pay-per-view e tal. Você vai ter esse conteúdo na Rede Globo de televisão. Na Rede Plim Plim de televisão, como diria o nosso querido Fausto Silva. Agora, eu quero ver se tiver Tricolor cravando o time do Fluminense na rede social. Eu vou ficar irritado, tá? Já tô deixando bem claro. Bom, se você veio aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar o que pode acontecer. Mas eu não vou cravar o time do Fluminense. Sabe por quê? Porque pensa comigo. Se o próprio Fluminense não tá divulgando nada, existe uma estratégia. Não sou eu que vou tentar dar informações. Porque eu sei que aqui não só torcedores do Fluminense vão ter acesso. Como é um conteúdo gratuito. Vários torcedores até do Internacional, diretorias e tal, têm acesso aqui ao Hora do Fluminense. Então, eu vou ter muito cuidado. Mas vai ser um desses dois times que eu vou mostrar pra você. Então, vem comigo. O Fluminense joga contra o Internacional. E tem uma grande dúvida, Fernandinho Inês, se vai utilizar John Kennedy ou Paul Henrique Ganso, tá? Primeiro de tudo, vamos trazer aqui a hipótese de John Kennedy. Bom, a gente tem aí na tela o time que Fluminense pode vir a campo hoje. Com Fábio no gol, Felipe Melo, Nino, Samuel Xavier, Marcelo. Meio de campo com Alexander, André e à frente, meu amigo, só atacante quase. Nós temos o Keno, John Arias, John Kennedy e Kano. O Fluminense jogou assim contra o Olimpia, conseguiu ótimos resultados, tá classificado. Porém, a gente vai enfrentar o Internacional, que obviamente é um time bem mais difícil do que foi o Olimpia, tá gente? Então, por isso existe a possibilidade de uma alteração. Falando um pouquinho sobre essa escalação aqui, ela é uma escalação muito ofensiva. Porém, recentemente, nos últimos jogos do Fluminense, está faltando realmente um meio campista cerebral nessa formação com o John Kennedy, beleza? Isso a gente viu também no jogo contra o Cruzeiro. O que melhorou foi quando o Marcelo conseguiu entrar no segundo tempo e fez essa posição de meio campista, tá? Voltando lá, a gente tem essa outra opção que a gente vai te mostrar agora, beleza? Que é esta daí. Sem John Kennedy, mas com o Paulo Henrique Ganso. Vale destacar que durante todos esses dias o Fluminense vem dando um trabalho especial com o Paulo Henrique Ganso para tê-lo à disposição para esse jogo. Então, assim, existe a possibilidade grande de ser esse time aqui. Aí seria Fábio no gol, como a gente já falou. Filipe Mello, Nino, Samuel Xavier, Marcelo. Marcelo, meio de campo com o Alexander, André e Ganso. E na frente nós teríamos ali Keno, Kano e John Ares. John Kennedy, nesse caso, iniciaria no banco com uma grande opção aí para o segundo tempo, tá? E vale lembrar também do problema na mão do John Kennedy. Claro que isso não atrapalha, ele pode ser titular. Mas, assim, você consegue enxergar que existe uma tendência de ser esse Fluminense aqui? Lembre que eu estou te falando de tendência. Talvez você seja do Internacional e está aqui tentando pescar o time. É uma tendência, tá? Pode ser com o Ganso, mas também pode ser com o John Kennedy. De qualquer forma, o Fluminense que entrar em campo eu tenho certeza que vai dar o seu melhor para conseguir essa vitória e já encaminhar a classificação aqui no Maracanã. Mas voltando sobre esse assunto, não só eu, mas como o Fernando Diniz também vem sentindo aí que precisa desse meio campista cerebral, tá? E pode acontecer até de, na formação, e essa daqui talvez só o Hora do Flu que vai trazer. Na formação com o John Kennedy também tem Paulo Henrique Ganso, só que aqui no lugar de Alexander. Ah, o Thiago está viajando. Então, anota, tá? E pode acontecer também do meio de campo ser esse daqui. Eu vou até colocar aqui também essa outra hipótese, né? Para que você entenda o que eu estou falando e o que eu não estou inventando. A dúvida é, ou John Kennedy ou Ganso, mas pode ter John Kennedy e Ganso no mesmo time que seria esse time aqui, tá? Com André, Ganso de segundo volante e John Kennedy junto com Cano e tendo Cano e John Arias variando ali um ou outro, indo para o meio de campo preencher esse buraco. Então, assim, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, existe N opções do Fluminense chegar hoje. Até porque o Fluminense tem, ou Fernandinho Diniz, tem à disposição todo o seu plantel. Então, ele pode fazer o que ele quiser hoje, por isso que vai ser difícil qualquer um cravar um time. Eu peço, gentilmente, a todos os influenciadores, a todos aqueles que conseguem informações dentro do Fluminense, por favor, hoje, não defina o time. Faça como eu fiz. Eu trouxe três opções do Fluminense. Isso é conteúdo para o torcedor, que já está ligado, já sabe o que pode vir e também não dá de bandeja o que o Fluminense virá algumas horas antes da partida, tá? Então, assim, eu, Thiago, penso assim, não vou dar bala ou entregar a paçoca para o adversário. Eles que lutem, tá, gente? Então é isso, nosso Fluminense virá forte amanhã e tomara com a vitória e vamos vencer. Vamos vencer. Aqui é o Fluminense. É isso. Queridos, se inscrevam aqui no canal, deixem o like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É um prazer enorme ter você aqui comigo e eu agradeço de coração você aqui. Estou nervoso. Esse vídeo não deve ter ficado muito bom porque eu estou literalmente ansioso. Então, fazer vídeo ansioso é muito difícil. Me perdoa, tá? Não consegui ser tão leve, mas hoje é dia de libertadores, neném. Hoje é dia de semifinal. Que isso? Vamos pra cima. Beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal.